lindos e lindas mes queridos mes queridas uma vez mais aqui na tenda de la maestra tere gregorio e nesta oportunidade vou ensinar a desenhar um caminho de amapola e vamos pintar também de o que é que quando de um pensar a desenhar os te se fia bem punga sua carita e põe toda a sua atenção porque você vai aprender a desenhar é muito bom porque depois você pode a ser qualquer trabalho com flores no vou poner a camira e vou poner e pensar quando ele dizem vou voltear aqui para que este no poderá ver oi 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 assim na era assim mira de um peço supongamos que este seu caminho para ser esta amapola de um aguacinho na letra u bin aberta agosto de aqui e adivido em dois partes uma duas partes despós eu vengo aqui a sendo la boquita de la amapola assim aqui eu vou acer como la amapola está dobladita inclinadita eu vou acer aqui el outro pétalo aqui outro pétalo aqui outro pétalo aqui eu pongo las honritas mira la honra no tiene secreto você pone quantas necessita de eu pongo honras a medida que eu vejo que está faltando algo que está vazio vira aqui se você quer pode poner outra honra aqui outra honra aqui ahorita vamos eu vou subir como caminho vou subir vou acer outra honrita a hora de você aqui um botão inclinado esta aqui está mais aberta este aqui está mais botãozito então se você é esta parte mastiquita o nao mastiquita de aqui mira a água esse pétalo tenemos la mitad para que queda encima de um pétalo e outro abaixo então eu abro um no mas e outro queda mais escondido aí eu vengo ponendo ponendo sus petalitos aí eu vengo mira esto pongo na honrita cá outra allá e se você mira você pode acer esto aqui também se quer poner outro botão se quer poner honras esse mesmo desenho minhas para lá tchau linda também então espero que você tenga mira que ele sempre espero que você tenga aí é absorvido um poquitito o desenho que a maestra teve ensinou muito facilito e isto aqui você pode poner en su mantelote também ora vamos aqui vamos aqui vou explicar este caminho está pintado em organdilha Mira, o organdil, ahorita, já, e acomodamos um pouquinho mais aqui. Esse organdil está forrado, mira, por isso está me dando um pouquinho de trabalho. É um hulicristal. Já avisei, isso aqui não pode poner peão, um pedacito de hulicristal, porque para não absorver a pintura, senão a pintura vai toda para baixo e o caminito vai quedar muito transparente. Ora, eu tomo, vou fazer a basecita do botão. Eu começo por esta parte. Aqui, eu não vou dar o nome como está. Eu vou poner aqui para você como um rosita claro, porque depende de cada fábrica que tem um nome. Você não precisa estar aí preocupado com o nome, mas sim com o color. Agora, eu faço esse outro petalinho. Ralo a pintura. Rosita. Fiz-se que estou começando na parte que está por debaixo. Hora de eu tomar um pouquinho desse rosa escuro, seria caso com um púrpura. Mira. E venho... E venho... Rosita oscuro. Integrando esse rosa escuro. E nele o rosita claro. Doe uma integradita. Vita, mira. Vou acendo os caminitos. Aqui, mira. De eu evito a ser liso. De eu dou umas... Trembladitas. E ralo... Hacia arriba. Aqui, esse grumito. Por ele calor, se me formam muitos grumos aqui na pintura. Pintei esta parte. Agora vengo. Vou pintar. Tenemos dois pétalos. Esse está arriba. Vou empezar por lo que está abaixo. Vocês vão ver que lá, la flor aí abaixo, está bem mais, com mais colores. Eu usei três capas de pintura, para que se pudera ver assim, bem bonita, bem ressaltada. Então, esta é a primeira capa. E eu faço a sombra. A sombra desse pétalito que está abaixo. Pongo um pouquinho mais de pintura. Mira, e vou ralando assim. Deste outro lado também. Vengo. Eu ralo de arriba, hacia abaixo. Agora eu vengo. E vou integrar também, outra vez, el oscurito en el claro. O que vou hacer ahorita, ninas? Aqui tengo o trapito, aqui tengo o trapito. Eu vou empezar. Vou cambiar de pincel. Este aqui está melhor. Eu vengo ponendo um pouquinho mais desse color. Mira. Ele ideal, Linhas, é que ustedes pudera esperar a que se secara mais, para que o color pudera estar aí mais pegadito na tela. Espera um tanto, Tita. Sininha, pode me entrar vendo os desenhos, por favor. Sim, não se preocupe, não te passa a ver. Mira, então, se estou usando aqui, é um color fluorescente, de gama color. Se chama buganvilha. E ahorita vengo com este outro rosita. Também é zonjosa fluorescente. Você busca por los fluorescentes de gama color ou la fabricita que usted está acostumbrada a trabajar. Mira, hago esto e vengo ralando. Por que yo usei la base? Se acuerda que en la tela oscura, yo tengo que usar el moca, yo tengo que usar el alumínio. Aqui yo usei un rosa claro, porque los fluorescentes de cualquier fábrica son muy translúcidos. Entonces yo pongo una base. Ahorita, el detalle. Este está barro. Mira, usted haga esto aquí para que quede más barro todavía. Y voy ralando. Ralando. Ya hablé, Nonael. Es adivinio. Que estamos grabando. Viene con la promoción. Pero tengo amigas buenas. Tome un banquito de sede, por favor. Este, mira. Este es el colorcito oscuro. Ahora vengo con el clarito. Un aviso a las linhas. Los colores fluorescentes están siendo usados aquí en todos los talleres. Las linhas los aprovarán totalmente. Ahora voy con esto aquí. Reloj, reloj, tranquilo. Reloj. Vamos avanzando. Ahorita con este color rosita. Vengo. Vengo. Mira, voy encima. Las pinceladas están siendo así. Mira. Ahora voy a tomar este detallito. Yo no quiero quitar totalmente el fluorescente. Entonces yo pongo el fluorescente, un poquito más. Y pongo un blanquito y lo mezclo. Ay, ay, ay. Parece que exageré en el blanco. No quiero perder el color. Entonces, un poquito blanco. Ahí yo hago la prueba. Si está bien. Si. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Y vengo, 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 vengo. Y voy dando las pinceladas. Deste otro lado también. Unas cuantas. No necesito que esté totalmente ahí con el blanco. Mira. Con esta pincelada yo doy la forma del pétalito. Este, este, este. Así. Voy a resaltar un poquito más aquí, Nayeli. En este centro. Aquí. Y aquí, Nia, el detalle. Es que mi pincel está casi en el aire. ¿Sí? Yo voy ahorita hacer el taíto. Verdecito. Ay, 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 ay. Nada más agua está pincelada para que usted pueda ver. Mira, yo vengo de abajo. Barro, hacia arriba, tremblando, me pincel, tremblando, e me despido de ustedes, amiga, estou intentando cada vez a ser melhor, quero que se dê utilidade para usted, muita utilidade me deu, porque não se trata de hacer ahí, de presumir, quero ver muitas alunas aprendendo por todos estes países, destas amigas lindas que me han comentado, me trabalham. Vengo aqui com ele no outro, assim, aqui estava muito flaquito, então se eu pongo isto aqui, é como se eu tivesse um suporte, assim, aqui, e outro aqui. Então, agora me despido, ensinando aqui, o pajarito, ensinando todos, e quero um like, quero que se inscreva a meu canal, e visite aí no Facebook, vamos estar demonstrando muitas bolsas que estão em venda e as chalinas, as quero muito, um abraço.